Olá, tudo bem com você? Quinta-feira, 23 de fevereiro, e estamos começando mais um informativo com os principais destaques do site Notícias do Acre. Acesse o endereço agencia.ac.gov.br e fique muito bem informado. E nós começamos o dia de hoje falando de uma notícia muito importante para a gestão pública acriana. Ontem, na Assembleia Legislativa do Acre, houve a aprovação de 15 projetos de lei encaminhados na última terça-feira pelo governador Tião Viana para a Casa Legislativa, que concede reajustes salariais para os servidores públicos do Estado. Educação e Segurança Pública, duas das maiores categorias do Estado, estão entre os beneficiados. E hoje, a Casa deve votar o projeto que beneficia também os servidores da saúde pública. A sessão plenária da Casa contou com a presença de representantes de todas as categorias e se estendeu até às 19h30. A aprovação destes projetos traduzem os esforços do governo para promover a valorização profissional dos servidores públicos do Estado. A matéria completa você confere acessando a agencia.ac.gov.br. Amanhã nós estamos de volta com mais informações para você. Até lá!